O Ministério da Educação anunciou a troca na presidência do INEP, o instituto responsável pelo Enem. Carlos Moreno assume de forma interina a partir do dia 1º de agosto. De acordo com o ministro da Educação, Vitor Gordói, o novo presidente do INEP irá garantir a continuidade dos exames e das avaliações. Carlos Moreno é servidor de carreira há 37 anos, doutorando em Educação e desde 2010 é diretor de Estatísticas Educacionais do INEP. Danilo Dupas deixa o instituto a pedido e por motivos pessoais. O MEC agradeceu o trabalho e afirmou que Dupas realizou avanços importantes para o INEP.